Então, prezado aluno, você que está aí se preparando para fazer a prova da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Você quer potencializar os seus estudos? Adquira agora mesmo o nosso material com 500 questões sobre a parte de Arqueologia, AFO e Administração Pública, dentro do edital. Só não tem a parte de Administração de Materiais. Então, esse material aqui é trabalhado pelo professor Muniz Mendes, que é advogado, especialista em legislação para concurso e trabalha também há muitos anos, mais de 20 anos, com preparação para o concurso e também é em YouTube. O professor Álvaro Dias com a mesma bagagem. E nós temos aqui, são 121 questões de Arqueologia, 104 de Administração e 280 de AFO. A AFO foi eu que elaborei, foi da minha experiência como professor de AFO, né? E Arqueologia e a nossa administração, o professor Álvaro Dias. Só as questões de concursos anteriores, tá? E ao final de cada bateria de questões, vem aí os comentários, entendeu? Certo e errado os comentários. Nós temos aqui, afinal de cada... Aí nós temos agora as questões de Administração. Nós temos de Administração, né? Logo em seguida. E você... São ao todo 121, né? Que eu falei. São de questões de provas anteriores. Ao final também tem o gabarito. O gabarito. Comentado. E depois disso tudo, né? Nós temos também as questões de AFO. São ao todo 280 questões de AFO. Caso de 281. Questões de provas recentes, né? E de provas anteriores. No final das questões, também tem o gabarito. Fundamentado e o comentado. De acordo com a necessidade. São questões por ano, né? Primeiro vem 2019, depois 2018. Eu não botei por assunto. Botei por ano. Até porque você fica sabendo o que caiu, né? Mais recente. Cadê? Tá especial esse material. Ah, isso eu posso pegar questões na internet? Pode. Mas aqui ela tá tudo organizadinho, bonitinho pra você. Deu maior trabalheira. Esse material aí, ele tá sendo vendido na banca Paranoaia e na banca Caratinga, né? Na banca Paranoaia e Taguatinga. E na banca da rodoviária e no pano piloto. Tá 30 reais. Impresso ou em PDF. PDF você pode comprar comigo via banco ou via PagSeguro. Eu coloco mais informações na descrição do vídeo. Lembrando também que nós temos a apostila de legislação. E a IHIT. Ok? Então, muito obrigado aí, pessoal. Como é que você faz pra comprar esse material? Pelo meu telefone. 61-991-990866. Você pode pedir mais informações pelo 61-991-990866. Valeu, tchau.